Aqui o seguinte, ó, nós até comentávamos a respeito do aumento dos serviços prestados, agora temos que nos preparar porque a conta de energia elétrica vai ficar ainda mais cara nesse mês de outubro, gente. Ela já é cara e vai ser cobrado esse valor extra nesta conta já tão indigesta. Uma coisa é você saber razões do aumento. É que a gente fala, ah, por que isso, por que aquilo outro, por que não sei o quê, por que choveu e não choveu, ah, por que as queimadas, por que estão devastando, não sei o que das quantas, você sabe disso tudo. Outra coisa é ter que pagar mais caro com o orçamento já tão apertado, concorda comigo? Balança aí. Um aumento inesperado que deixou os trabalhadores descontentes em Aracaju. Devia aumentar o nosso salário das pessoas que trabalham, né, não esse negócio de conta de energia, porque já chega muita energia, é muito caro, né. É uma situação caótica, triste, o senhor já viu diminuir conta de luz em algum lugar. Atualmente, a bandeira tarifária da conta de energia é a vermelha patamar 1, que acrescenta um valor extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Já a partir de outubro, será a bandeira vermelha 2, com uma cobrança extra de R$ 7,87, também para cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, essa é a primeira vez desde 2021 que a bandeira vermelha 2 precisou ser acionada. E ainda de acordo com a agência, essa medida foi adotada devido à baixa dos reservatórios das hidrelétricas e também pela elevação do preço de mercado da energia. E dentro de casa, alguns eletrodomésticos consomem mais energia do que outros. A cozinha é o local onde estão os maiores vilões do consumo, como por exemplo, fornos elétricos, airfryer e geladeira. A gente pode deixar como relevante também os ar-condicionados, que apesar de ele ter uma capacidade de potência menor do que os de aquecimento, pelo tempo que ele funciona, ele também pode ser considerado um vilão no consumo de energia elétrica. Por isso, a solução para não sentir os impactos no bolso no final do mês é equilibrar o consumo dentro de casa. É importante que a pessoa não fique abrindo e fechando a geladeira. Outro fator muito importante é a utilização do ferro elétrico. Muita gente, o ideal é você passar o ferro por um momento só.